Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, o vídeo de hoje é o que? Como hoje é dia 1º de outubro, então qual era o vídeo que estava faltando aqui nesse mês? Os acabados de setembro, é isso mesmo gente Dessa vez eu tenho certeza que não acabou muita coisa, tá? Eu até coloquei numa caixinha menor, coube tudo aqui E tipo assim, eu acho que não é muita coisa, tá gente? Então, trouxe meus acabados de setembro E antes de eu mostrar pra vocês o que acabou, já deixa o like no começo do vídeo pra você não esquecer Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve Ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui E se ainda não me segue nas redes sociais TikTok, Instagram ou Quai, é esse que tá passando aqui no cantinho Então, bora pros acabados Ó, tem produtos de cabelo, skincare, cuidados pessoais Maquiagem, tem alguns também E vou tentar mostrar pra vocês Vou tentar mostrar pra vocês e dar um feedback Do que eu comprarei novamente Do que vale a pena, do que não valeu Então, bora Então, gente O primeiro produto que acabou aqui, que é de cabelo, tá? Vou começar pelos produtos de cabelo Foi esse shampoo aqui, ó Ele é o shampoo da marca Simple Bee É um shampoo que promete nutrição aos fios, tá? Ele é pra cabelos ressecados, porosos, opaco Ele contém óleo de oliva, manteiga de cacau e ativos naturais Eu recebi o shampoo e o condicionador em uma caixinha da Glambox O shampoo acabou primeiro, ficou o condicionador Porém, gente, eu confesso pra vocês que eu não sinto diferença nenhuma usando esse produto aqui, tá? Eu passava ele no meu cabelo e era como se eu estivesse passando a escala, sabe? Eu não sentia diferença, não sentia efeito desmaiado Eu não sentia nutrir, hidratar, nada disso Então, assim E ele não é um produto barato Então, eu não compraria Eu não recomendo Ainda bem que eu recebi na caixinha Porque senão, se eu visse na vitrine, eu nem ia pegar Até porque não é barato Outro produto que acabou aqui de cabelo É o meu Enê Rená Vocês sabem que eu sou enezada E eu faço retoque de raiz toda semana Todo sábado eu tô fazendo um retoque de raiz pra evitar que ela cresça E permanecer sempre no meu cabelo preto e liso Como eu já falei pra vocês, sempre vai ter ele aqui no meu acabado Michelle, você recomenda pra alguém? Eu recomendo pra mim mesma Porque antes de eu aplicar ele, eu pesquisei, tá? Como vocês sabem, o Enê, ele é um alisamento gradativo Que ele vai alisando conforme você vai aplicando no cabelo Porém, ele é um produto que não é compatível com química nenhuma, tá? Ele não é compatível Tem algumas químicas que falam aí que é compatível Mas eu prefiro não arriscar Porque senão pode dar, sim, corte químico E outra coisa, pra tirar ele do cabelo Só na tesoura Então eu recomendo pra mim Se você deseja um dia aplicar o Enê Pra ter o efeito liso, preto Pesquise antes Outro produto de cabelo que acabou aqui E eu já mostrei pra vocês É esse daqui, ó O Cero Night da Jaque Janine Já teve batalha dele aqui com outro produto Já teve um short com o resultado dele no meu cabelo E é um produto que eu amei Eu amei receber Na verdade, nem recebi na minha caixinha Foi uma troca de pontos, tá? Eu troquei ele lá na vitrine E foi a melhor troca que eu fiz na minha vida Ele realmente hidrata meu cabelo Ele promete hidratação intensa dos fios Redução de pontas duplas e frizz Cuida do cabelo enquanto você dorme E, gente, isso aqui é tudo no meu cabelo Dá um efeito desmaiado maravilhoso Porém, ele é um produto que eu acho caro Eu encontrei ele pra vender na internet por 70 reais Mas lá na Glam Shop eu encontro o mais barato Mas está esgotado, infelizmente Mas eu amo, tá super aprovado E sim, com certeza eu compraria se eu achasse em uma promoção Outro produto de cabelo que acabou Foi a Yasmin que usou Que é o Lavitan Ré Esse aqui é o de 30 cápsula Porque ela tinha feito o tratamento com o de 60 Acabou, eu comprei esse de 30 Pra dar o tratamento de 90 dias E você sabe que o Lavitan, além de ser barato Ele é muito bom Promete o que... Ele cumpre totalmente o que ele promete Que é crescimento do cabelo e unhas Então, assim, pra ela dá super certo Pra mim também dá super certo É um produto barato e que vale super a pele Então, sim, né, gente? Com certeza eu compraria Como vocês já cansaram de ver aqui em comprenhas de farmácia Meus amores, produto de cabelo foi esse Agora eu vou pra skincare Produto de skincare que acabou É esse sabonete aqui da Deskensoul Facial Clease E esse sabonete facial Ele contém aloe vera, hortelã, provitamina B5, colágeno vegetal E ele é sulfato frita E ele é uma fórmula vegana 100ml Eu recebi esse sabonete na minha caixinha da Glambox E vocês sabem que já tem vídeo de espadeia aqui usando ele Ele é um sabonete bem hidratante Ele limpa a minha pele, não deixa ressecado E o cheiro dele é maravilhoso Então, sim, gente, ele é um produto que não é tão caro, tá? Eu não achei Não, não tem mais nada Eu não achei ele um produto caro E vale, sim, um investimento Mas ainda bem Que eu recebi na minha caixinha Mas eu não vou comprar outro Porque eu já sou assinante Então, de vez em quando, eu tô ganhando Outro produto de skincare que acabou É um Cero, tá? Da marca Cosmobelly Ele é um Cero, Vitamina C Proteção UVA e UVB Acerola, AV e ácido alurônico 60 gramas É esse produtinho aqui Ele, eu costumo usar Eu costumava usar ele antes do Não tem mais nada, tá? Eu costumava usar ele antes do protetor solar Por quê? Porque ele deixava a minha pele bem sequinha Deixava com aquele efeito lift que eu gosto E o protetor solar acentuava perfeitamente por conta dele Então, é um produto que eu amei receber na caixinha Eu não lembro qual caixa que eu recebi, tá? Na época eu não lembro Mas é um produto que realmente Deu super certo na minha pele Porém, eu acho que ele não é um produto barato Mas lá na vitrine tem pra troca E na Grand Shop também tem pra compra E lá tá com desconto Então, assim, eu não sei se eu compraria Porque eu recebo muito Mas tá aprovadíssimo Outro produto de skincare que acabou Foi o meu Nivea Facial Creme Anticinais, tá? Ele é um creme facial anticinais Firme reduz a linha de expressão Protege contra os raios UVA e UVB E é rápida absorvição Porém, esse produtinho aqui Eu gostava de usar ele pra dormir Porque eu sentia que minha pele ficava bastante oleosa Bastante carregada Então, eu gostava de usar ele pra poder dormir Fazia o meu skincare à noite Passava ele E dormia com ele De manhã cedo eu tirava Na época, se eu não me engano, eu paguei Eu acho que foi R$29,90 desse produto aqui E pra usar, né? Durante o dia Já que ele tem proteção solar Mas eu acabava usando só à noite Porque minha pele ficava muito, muito oleosa Eu sentia ele não ficar sequinho Mas eu gostava de usar ele pra dormir, gente Hidratava bastante a minha pele Agora, se ele era anticinais ou não Não sei dizer porque eu não sentia efeito, tá? Confesso Mas eu não compraria novamente, não Não daria R$30 Sei lá, eu acho que R$30 eu compraria outra coisa Mas não daria mais R$30 nesse produto, não E ele é cheiroso, hein? Outro produtinho de skincare que acabou É o meu hidratante facial recuperador bioativado Pós-maquiagem Da Dermachine É esse aqui, ó Esse produtinho aqui, gente Ele tem na fórmula de Panthenol Ácido hialurônico, tá? E é indicado após a retirada da maquiagem Por exemplo Ele é o uso dia e noite Por exemplo Tô aqui maquiada Quando eu fazia o meu skincare na hora de dormir Limpava o meu rosto todinho E gostava de passar ele Principalmente quando eu fazia a retirada da maquiagem Com lenço umedecido Eu preferia lenço demaquilante, né? Porque ele realmente dá uma sensação de frescor Dá uma sensação de... Como se estivesse protegendo a minha pele De tudo que eu usei E eu paguei bem baratinho na época Eu acho que foi R$12 que eu comprei isso daqui E ele acabou E foi muito gratificante Porque ele durou uma eternidade Eu achei que ele nunca fosse acabar Mas finalmente acabou E sim, compraria novamente E recomendaria, porém, o seu assinante de caixinha Outro produto de skincare que acabou É essa máscara aqui, ó Degusta, tá? Da marca New Face Cosmético Essa máscara aqui foi uma troca de pontos Chegou fina do Unshop É aquelas máscaras que é de tecido Ó, ela tá seca Seca, 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 tá? E o que eu falo pra vocês Essa máscara aqui Eles indicam a gente usar uma vez só Porém, eu tinha pena E eu uso ela em torno de duas a três vezes Essa aqui foi usada três vezes Agora ela tá seca Então eu já considero que não serve mais, tá? E gente, eu confesso pra vocês Que eu não compraria esse tipo de máscara A não ser que eu achasse ela bem barata Eu já vi pro R$4,99 Eu tenho coragem de comprar Agora dá R$22, R$25 Uma máscara dessa Eu não tenho coragem não Pra usar só duas, três vezes e jogar fora Tem muita gente que usa uma vez só Não compraria Mas ainda bem que tem a Glanbox Porque eu posso trocar, né? E ela é boa, tá? Essa aqui é uma máscara nutritiva Ó, hidratação e nutrição Com extrato de ingredientes naturais Que proporciona ricos nutrientes à pele Deixando-a macia e renovada 50% E 50% do lucro é Investir em animais, tá? Nos animais lá, nas floras e tal Mas não compraria não Outro produto de skincare aqui Que acabou e eu amei É a minha água micelar Garnier Ó, vitamina C Gente, é vitamina C mesmo Essa água micelar aqui Foi indicada por um... Tem canal também? Por umas meninas que tem canal A Evely me indicou E a Tata Machado me indicaram Eu fui e contei E gente, realmente Ela é uma água micelar Que ela é anti-oleosidade, né? Pra pele oleosa Ela limpa, demaquila, hidrata Uniformiza o efeito mate Vitamina C Ela é pra rosto, olho, lábios Sem enxágue Testado dermatologicamente 400ml Que é igual a 200 uso Contei? Não, não contei Então não sei se ela dá pra usar 200 uso, tá? Só que... Eu não sei se ela tem o efeito mate Mesmo não Eu não prestei atenção Pra sentir essa diferença Mas ela é uma água micelar muito boa Tira a maquiagem bem rápida E assim Deixa um frescor Não agride a pele Só que eu não acho ela barata Não, gente Eu comprei ela Numa promoção Eu acho que eu paguei 36 32 Eu não lembro Mas não é barata Então assim Tem um pena Mas é boa De skin care Acabou Vou mostrar pra vocês agora O meus de cuidados Alguns cuidados pessoais Não Vou mostrar de maquiagem aqui Que acabou, tá? Vou começar por esse Delineador colorido Que eu comprei pra Yasmin E ele simplesmente Secou Ó Secou, secou, secou Tá? Não durou muito tempo Eu acho que ela fez Umas duas maquiagens com ele só E nada mais Ele é da marca Maxi Love Tem 2,5ml Um delineador azul Que eu comprei Na Glanchove Porém ele secou Não recomendo Outro produto Que acabou É um Gloss Labial Da Yasmin Que ele enrolou, tá? Esse aqui é de morango Nossa Tem cheiro de morango mesmo E ele tinha glitter Dentro Ó E gente Esse aqui foi um i99 Entendeu? É assim É bom pra criança Outro produtinho De maquiagem Que acabou Foi o meu Lip Balm Acabou dois Lip Balm Esse aqui é o da Luizance Da tampinha amarela Eu acho que eu só tô com um agora Esse aqui é o terceiro Que acaba Que acabou E eu tenho um da tampa vermelha Que tá quase acabando Esse aqui ó Zerado Tá Foi um Lip Balm Que eu comprei quatro E todos eles eram a mesma coisa Só mudava a cor da embalagem E eu vou confessar pra vocês uma coisa Esse Lip Balm aqui Se eu não me engano Acho que foi dois e noventa e nove Foi quatro e noventa e nove Ele hidrata mais do que o Nivea Acabou o meu Nivea Shine Esse aqui meu Acho que é o de Amora Se eu não tô enganada Tá Esse aqui Acabou Esse daqui Foi dezessete reais Lá na Loja da Americana E esse aqui Ou foi cinco Ou foi três Esse Eu achei que hidrata mais do que esse Esse aqui Ele era todo branquinho Eu achava que ele Eu acho que ele hidrata mais do que esse Nivea aqui Falo que o Nivea Azul Da tampa azul Que é o tradicional Hidrata muito mais do que os outros Deve ser isso né Mas assim Compraria ambos Gosto de ambos Porque esse aqui dá uma corzinha É docinho Tá Então eu gosto dele E esse aqui Ele é totalmente hidratante Real Então assim Aprovado os dois Compraria os dois Mas se eu tivesse sem dinheiro Com certeza seria esse aqui E se eu tivesse mais ou menos Com dinheiro Eu compraria esse aqui Vai estar aprovado Agora eu vou pra Ah não Teve mais uma coisinha Que acabou aqui ó Acabou esse esmalte aqui Da Ludurana Glitter Fio de ouro Engraçado Ele é fio de ouro Mas ele tem glitter E tem fio nenhum Tá E assim Eu usava Eu usava não E as minhas Que usava mais ó Ela usava pra decorar As unhas gigantes dela Ah gente Eu compraria sim Foi dois reais Agora de cuidados pessoais Eu tenho dois aqui É um creme para os pés Da Potisa Ó Esse creme aqui Eu recebi por alguém Ter usado Meu cupom Da Glambox Assinou E eu tinha recebido Esse creme aqui E Cara ele é muito cheiroso Tem cheiro de abacate Não ele não tem cheiro de abacate Mas ele É cheiroso Sabe Nossa E hidrata muito os pés Eu gostava de usar ele Pra passar nos pés Joelhos E cotovelo Gente Muito bom Compraria? Não Porque esse aqui custa Em torno de uns 70 reais Mas Eu recebi na caixinha O produto tá aprovado Mas dá 70 reais Num creme de pé Não vou não Tô doida Outro produto Que acabou aqui É o que? O meu protetor solar Corporal Tá? Da Nivensan 70 FPS 70 Muita alta proteção Hidratação prologada Com pantenol Corpo e rosto Eu usava ele pro rosto Por isso que ele acabou Porque ele não deixava Minha pele Olhão Acabou Ele não deixava Minha pele oleosa Entendeu? Já o pequenininho Facial dele Deixa minha pele oleosa Que é um branquinho Que eu já mostrei aqui Pra vocês Mas ele não deixava Então eu acabei Ele tudo usando No meu rosto Vocês acreditam? Muito bom Tá aprovado E eu vou comprar novamente Porque toda vez que eu vou comprar Protetor solar Eu compro dele E ele tem Um cheirinho maravilhoso É agora gente De higiene pessoal Que não pode faltar aqui Né? A bove A bove Acabou só esse no mês? É baratinho Custa em torno de R$5,99 R$6,99 Eu já achei até por R$4,99 Tá? Então assim Maravilhoso Protege Ah é tudo Deixa eu ver se acabou mesmo Acabou? Acabou Por último Não menos importante Que acabou aqui Foi sabonete Agora vou trazer Sem sabonete O que o povo fala Que eu não tô no banho Acabou esse aqui Da marca Farnese Creme de banho Proteína do leite Ele é bem baratinho Acho que é R$2 Acabou esse da Farnese Também Fruta vermelha E acabou O meu preferido Que é Farnese Lavanda Que também foi R$1,99 No mercado Então meus amores Esses foram os meus Acabados de setembro 22 itens acabados Me contem aí nos comentários Se vocês conhecem Algum desses produtos aqui Se já usaram Se vocês já foram Influenciadas por mim Já compraram Alguns dos produtos Que eu mostrei aqui No meus acabados E me contem aí Se vocês acharam Que foi muita coisa Foi 22 só gente Se eu contei coisas Não sei Mas enfim Então esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like Pra poder me ajudar Na divulgação do canal Se ainda não é inscrito Se inscreve Ativa as notificações No sininho Pra ficar por dentro De tudo que rola por aqui Se ainda não me segue No Instagram TikTok O pai É isso que tá passando Aqui na tela Então esse foi o vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Beijos Tchau Fui Tchau